Seguindo a nossa especial 82 anos da cidade de Sarandi, nós visitamos agora Gevânia Moda Íntima para conversar com ela. Gevânia Frizon, que há mais de 20 anos tem o amor e o carinho de produzir produtos que vão valorizar a autoestima da mulher, é isso? Isso mesmo. Nós temos desde o início da nossa criação da empresa nós estamos sempre pensando na mulher, na beleza, na autoestima dela usando sempre tecnologias avançadas, buscando estudar sempre para termos produtos de qualidade, produtos que agradem as nossas clientes e que a gente consiga disponibilizar sempre produtos também com modelos atuais. Pois é, não esquecendo o design, o conforto, as novidades, porque a cliente também é exigente, né, Gevânia? Com certeza. A cada dia mais. E é por isso que te digo, a gente sempre está estudando. Desde o início da fábrica, enfim, que a gente começou a criação, porque é uma construção de uma peça. Então, tem que ter muito amor, tem que ter muito carinho, tem que pensar na cliente e cada cliente, ela tem, na verdade, um jeito diferente. Seu corpo é diferente, o modo de pensar e tudo isso é bem estudado por nós para nós podermos estar aproveitando, inclusive, o nosso tempo e o delas também. Quero parabenizar nesse momento também a cidade de Sarandí que sempre nos acolheu, né? A inspiração do começo da nossa história também veio de Sarandí. A gente está sempre presente. Muito bem. Gevânia Frison, Gevânia Moda Íntima. A fábrica fica em Rondinha, a loja lá em Rondinha também, mas também desde o início, há mais de 20 anos, com loja aqui em Sarandí. Por isso que ela fez questão de participar com a gente neste especial de Sarandí. 82 anos agora de Sarandí para o mundo através do Cidades do Sul.